E aí pessoal, beleza? Como é que tá? Aqui é o Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar sobre armadilhas. Como é que você pode utilizar, o sentido de utilizar as armadilhas na tua sessão de jogo, beleza? Mas antes de qualquer coisa, dá aquele joinha no vídeo, assina o canal, compartilha esse canal com o teu mestre, com a galera do teu grupo de jogo. Nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo e vamos para o vídeo. Bem pessoal, armadilha é um recurso que o mestre pode e deve usar na sua sessão de jogo, nas suas aventuras, como uma dificuldade a mais, ou um desafio a mais, que o grupo de jogo terá no ambiente, né? Seja no ambiente de exploração, quanto até mesmo dentro de um combate, certo? É um desafio que no D&D, principalmente na 3ª e 4ª edição, pode ser um desafio de perícias. Várias perícias sendo utilizadas para se localizar e desarmar a armadilha. Elas podem ser de uma variedade de tipos, simples, complexas, mágicas, naturais, mecânicas e vários outros tipos. Então fica dentro do teu critério de criatividade, certo? Mas assim, como é que eu vou usar estas armadilhas dentro da minha sessão de jogo? Tenha em mente que a armadilha vai servir para alguns propósitos. Primeiro, para retardar a chegada de algum adversário, algum invasor a uma determinada área, não precisa ser uma dungeon, um castelo, uma fortificação ou uma catacumba. Por exemplo, se você quer retardar a chegada de um adversário, um exército inimigo a uma vila, então você planta armadilhas ao redor da vila ou numa estrada, enfim, para retardar essa chegada. Ou você quer proteger o seu acampamento, o acampamento do grupo de jogo, ou acampamento de NPCs, ou trolls, goblins, enfim, qualquer tipo de monstro. Pode, ao redor, ter armadilhas. E outras funções que você pode dar, por exemplo, a proteger tesouros, ou proteger a entrada de algum local. Mas assim, vamos pensar, usar a lógica, pensar um pouquinho. Normalmente, quando a gente vai jogando nos jogos eletrônicos, como, por exemplo, a gente está jogando Never Inter Nights, aos sábados à noite, assina o canal para ver a gente jogando, vez por outra a gente se depara com armadilhas que não fazem muito sentido. Por exemplo, está dentro da casa, estamos mexendo num baú, e de repente aquele baú tem uma armadilha, mata o personagem. Ou uma porta, você abre a porta, pum, toma um choque, mata o personagem. Ou no chão, num corredor estreito, numa passagem, tem uma armadilha, pum, mata o personagem. Agora imagine uma coisa, a pessoa que mora nessa casa, mora nesse local, como é que ela faz para não morrer? Não sei. Se, por exemplo, todo canto, uma porta, um chão, um baú, num estante, tem uma armadilha, em algum momento ela vai esquecer, vai andar distraída, vai pisar na armadilha, morreu. E qual o sentido dessa armadilha, então, você vai matar a própria pessoa que colocou ela lá. Então, assim, a gente tem que ter ideia, assim, de que a pessoa que vai utilizar essa armadilha para proteger algum tesouro, um item, um baú que tem alguma coisa cara e valiosa, um documento e tudo mais dentro de uma casa, de uma catacumba, do que quer que seja, a pessoa, ela não vai querer morrer por conta da armadilha que ela mesma botou lá. Então, assim, a gente tem que pensar com a lógica no sentido de que tem que ter algum outro meio de superar essa armadilha ou de atravessar essa armadilha que só a pessoa que usa aquele ambiente que colocou ela lá sabe como fazer. Ou seja, uma chave geral que desliga tudo, ou uma passagem alternativa, ou então aquela passagem que está visível lá na cara dos personagens não é uma passagem comum que se usa para atravessar aquele local, mas sim é aquele caminho inusual, que está lá, mas na realidade todo mundo que vive naquela casa usa outro trajeto. Ou seja, aquela porta, uma porta falsa. O pessoal não usa aquela porta para entrar lá. Enfim, várias situações que servem mais para enganar os personagens dos jogadores do que mesmo para matar quem está lá dentro. E, assim, a gente tem que usar a lógica nessas formas. Por exemplo, nesse caso, assim, para que vamos colocar armadilhas nas portas? Se qualquer um, por exemplo, um entregador, vai chegar lá Ah, vou abrir a porta aqui para deixar, pum, tomar um choque e morreu. Sei lá, a criança que chega lá, pum, morreu. Enfim, então a gente tem que ter lógica em colocar as armadilhas nos pontos-chave dos ambientes. Ou seja, um quarto. Digamos, esse quarto aqui tem vários livros de RPGs, valiosos e tudo mais. Mas eu não entro aqui pela porta, direto, nesse quarto. Não vou botar armadilha aqui no pé da porta ou aqui na estante para que eu possa morrer. Então, onde é que eu vou botar armadilha? A porta tem que estar protegida, tem que botar uns guardas, uma boa tranca para que ninguém consiga entrar na porta, pela porta. Somente eu que tenho uma chave para abrir aquela porta posso entrar e botar uns guardas lá na frente. Um monstro lá na frente da porta para que eu tenha o controle, que eu possa passar e entrar numa boba. Um cachorro brabo. Boto lá, mas o cachorro é mansinho comigo, bem treinado e tudo mais. Ou vigilantes que eu pago e tudo, são bem pagos, que eu tenho confiança, que me conhecem e que permitem que eu entre. Então, onde é que eu vou colocar armadilha nesse quarto? Coloco na janela, que eu não abro muito, na outra janela lá da frente, que está assim escancarada, é uma boa passagem alternativa. Então, vamos botar na janela. No teto também, porque alguém pode querer descer por cima. Ou seja, em locais que são passagens alternativas, locais menos óbvios, do que uma porta. E aqui, eu vou utilizar a porta e eu posso morrer com essa armadilha. Então, é uma coisa bem lógica. Outra coisa que a gente pode pensar que usar como armadilha, sem ser uma armadilha, por exemplo, é um local que esteja com má manutenção. Então, por exemplo, pode ser uma armadilha interessante, num local futurista, uma rede elétrica que está precisando de manutenção. Ou seja, você vai apertar no interruptor e o interruptor te dá um choque, um chocão. É uma armadilha, olha. Mas é uma coisa que não foi colocada lá com a intenção de atrasar ou prejudicar, matar os oponentes. Mas porque a situação está... O local está deteriorado, precisando de manutenção. E, por conta disso, aquela coisa que era simples, se tornou uma armadilha. Ou, por exemplo, no cenário medieval, o piso de algum local que está afundando. Ou seja, uma laje de algum pavimento superior está afundando. Você anda naquele pavimento, pisa, a laje quebra e você cai no pavimento anterior, abaixo, e se machuca. Uma escada também, por exemplo, que está com os degraus quebrados, por aí vai. Por exemplo, nessa da laje quebrada, do piso quebrado, embaixo, ela pode ter entulho, alguma coisa que, por exemplo, aquelas clássicas armadilhas de fosso com estacas, você pode transformar, por exemplo, esse fosso com estacas, essa laje quebra, você cai embaixo e tem entulho lá embaixo que, eventualmente, pode ter madeira que sirva como estaca. E você cai lá, o personagem cai lá, se estabaca todo no chão e se quebra todo. Então, assim, a gente tem que usar um pouquinho a criatividade para que essas armadilhas façam sentido. E eu vou dar duas dicas de livros, uma delas a gente, inclusive, já falou, está aqui no card, que é o Guia de Armadilhas para o Dragon, que tem muitas sugestões legais lá, que você pode pegar, transformar e serve para muitos sistemas. Você só dá uma modificada para o sistema que você utiliza, para o jogo que você utiliza. E tem o Book of the Challenges, que é um livro para D&D, terceira edição, que tem muita armadilha de tudo que você imaginar. Então, são duas dicas interessantes para você utilizar na armadilha. Até no Dungeon Master Guide, o livro do mestre do D&D, também tem muita opção de armadilha lá. Mas esse Book of the Challenges dá para você usar em qualquer edição do D&D e tem muita coisa legal lá também. Beleza? E qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, usa aqui os comentários, com moderação, com educação, para você perguntar, ou falar, comentar, contar uma historinha de alguma armadilha que foi empregada de forma boa ou má, errada, enfim. Mas, uma coisa que eu tenho que falar antes de encerrar o vídeo, é o seguinte, premi, premi o jogador que tiver uma grande ideia para desarmar a armadilha, que tenha inteligência para fazer isso, e não queira fazer somente a rolagem de dados, sem nenhuma descrição. Se o jogador descrever como é que ele vai fazer, e peça para o jogador descrever isso, pergunte, como é que você vai fazer isso? Se de repente ele tiver uma boa ideia, uma ideia inteligente, premie ele. Diga, não precisa fazer teste não, você conseguiu tal, deu certo, e deu uma premiação em XP. Não só por ter desarmado a armadilha, mas por fazer isso de maneira descritiva e inteligente. Certo? Valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dá o joinha, nos siga nas redes sociais também, assine o vídeo e compartilhe esse vídeo com a galera, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro